Vem para o inimigo do B Vem para a parte Beleza, se esse cara não tiver de UAU Eu não sei o que é UAU Pobre infeliz Espera, a gente vai tentar pegar o meio Por que o Spike morreu? Mano! Último jogador vivo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Chega de sova Pode ir meio, gente, ele tá meio Trinta segundos, pode cavalar Tá meio aí, pode ir Mira no outro, não vai dar tempo, vai nele, isso, vai nele Aí mata Os cara é muito burro, mano Como que eles perderam?